11 horas e 44 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade e a gente já volta com o Destaque de Polícia. E dessa vez o Destaque de Polícia vem lá da ilha, vem lá de Parintins. Tadeu de Souza vai trazer pra gente a situação de duas pessoas que foram violentamente espancadas e elas estariam realizando assaltos no centro da cidade de Parintins na madrugada de domingo. A família nega e diz que os rapazes foram confundidos, mas a polícia recuperou no fim de semana objetos. Isso já é outro assunto, viu minha gente? A polícia recuperou no fim de semana objetos que foram roubados de um local lá, de uma escola na zona rural de Inhamundá. É Destaque de Polícia que a gente traz lá de Parintins com o Tadeu de Souza na reportagem. Tadeu. O caso aconteceu na madrugada de domingo. Segundo populares, Jace Guimarães Marinho, 29 anos, e Daniel, de 24, estavam realizando assaltos na saída de um clube na Avenida Amazônia e Centro, quando terminaram perseguidos e espancados violentamente por populares. Os dois deram entrada desacordados do Hospital Padre Columbo. Agora, pela manhã, a irmã de Jace Guimarães Marinho disse que os dois rapazes foram confundidos com assaltantes. Eles foram perseguidos por dois rapazes que estavam numa moto, perseguiram ele até o trajeto deles, na volta deles, para casa. Como eles dois estavam embriagados, os dois, eles não lembram o que foi realmente, mas teve gente que viu na hora que aconteceu aquilo, eles gritando por socorro e ninguém praticamente teve coragem de ajudar eles. Então, assim, essa pessoa que está nos mandando essa mensagem, mandou uma mensagem que eu fiquei, assim, assustada, porque eu deduzi isso como homofobia. Homofobia, ela já está relevando uma outra coisa ali, ela está querendo dizer que os envolvidos provavelmente são homossexuais e que, por causa disso, é que eles apanharam. Não se sabe exatamente o que é que foi que aconteceu. O que importa é que, graças a Deus, os três estão vivos, receberam atendimento. São dois, não é isso, Ingrid? São dois ou são três? São dois. Os dois estão vivos, receberam atendimento. Mas aí, aí eu vou pedir aqui uma parte rapidinho para explicar para você daí de casa, por que eu sou tão contra a gente agredir e bater na pessoa no meio da rua. Primeiro que cada uma das pessoas tem seus valores e valorizam o que melhor lhe convém. Tem gente que valoriza bens materiais, tem gente que já valoriza o amor, a tranquilidade, a paz. Tem gente que dá a vida pelo carro e diz mesmo, o carro é tudo para mim na minha vida. Tem gente que dá valor às pessoas e dizem que tudo para elas é a mãe, o pai, o filho, o marido. Então, cada um vai valorizar conforme a sua consciência vai mandar os bens que você tem. Tem bens que são materiais e tem bens que são espirituais, que é o amor, a tranquilidade, a paz. Sabe por que eu sou tão contra bater nas pessoas no meio da rua? Porque nós cometemos injustiças. De repente a pessoa rouba, rouba um carro. Ela merece morrer de tanto apanhar. Aí tem um monte de gente em casa, eu moro a dessa, o Alisson deve estar recebendo um monte de mensagem aqui no WhatsApp, dizendo que eu nunca fui vítima disso e que eu fico defendendo o bandido. Não defendo o bandido, não defendo quem comete crime. Não defendo ninguém, cada um que se defenda sozinho. Mas eu não posso jamais dizer que matar uma pessoa de espancamento é correto. É correto? Está certo a gente espancar uma pessoa até a morte? É para isso que a gente está nesse mundo, minha gente? É para isso que cada um de nós vivemos aqui nesse mundo? Para matar uma pessoa na base da porrada? É isso mesmo? Quer dizer, então um carro, uma bolsa, um celular, vale uma vida. Vale. Ou a vida de duas pessoas. Não vale? Vale. Porque a pessoa se acha no direito de matar alguém. Então a vida humana está valendo uma bolsa. Está valendo uma carteira de dinheiro. Está valendo uma moto, um carro. É isso que vale? Porque quando você mata alguém, você não dá oportunidade para essa pessoa mudar a vida dela. E não vem com essa história de que é bandido e que nunca vai mudar, não. Porque tem gente que realmente muda. Tem gente que muda. Tem gente que não muda. Quantos erros nós cometemos todos os dias em casa? Quantos erros? Quantas vezes a gente pede desculpa do amigo porque errou, porque mentiu, porque falou mal do colega? Quantas vezes a gente faz isso? E se vem uma pessoa e considera que falar mal do colega ou mentir vale você apanhar até morrer? Não é o valor de cada um que está em conta aqui? Não é o valor de cada um que tem que ser colocado aqui no papel? E aí você não teve a oportunidade de mudar essa falha que é falar do outro? Que é mentir? Que é enganar o marido ou enganar a mulher? Hã? Quanto é que vale o adultério? O adultério é condenado a pedradas. Não é? Em determinados países ainda a mulher que é adulta é morta a pedradas. Ah, não. Mas no Brasil não. Ainda bem. Ainda bem que a mulher não pode ser morta mais por adultério aqui no Brasil. E todo mundo acha errado matar uma mulher por adultério? Cada um vai valorizar o que a sua consciência manda. E tem gente que tem a consciência muito estragada. Infelizmente é essa que é a realidade. E aí aqui a população vai e chuta a cara de um monte de duas pessoas sem saber se realmente eles são as vítimas ou se eles são os suspeitos do crime. Porque nós somos pessoas que não devemos julgar. Nós somos pessoas que todos nós temos defeitos e erros. Não nos cabe julgar. Cabe ao Poder Judiciário. A gente entrega ou a pessoa que cometeu o crime ou o suspeito à polícia. A polícia prende e entrega para o Poder Judiciário. Mas não para a gente. São 11 horas e 50 minutos. O que vem pela frente aí, diretora? Um menino de 8 anos é encontrado morto na própria casa, no Educandos, zona sul da capital. É destaque com o Fred Rocha que a gente traz agora aqui na tela. Nós estamos aqui no Beco São Pedro, que fica no Educandos, na zona sul de Manaus. Agora pela manhã, o corpo de Felipe Gabriel, de 8 anos, foi encontrado nesta casa aqui. A mãe dele estava fora durante toda a madrugada, mas segundo informações, o pai dele estava aqui e não percebeu. Aqui de noite a criança passou mal e acabou sendo encontrada morta hoje pela manhã, pela própria mãe, quando chegou aqui na casa. A situação é a seguinte, o Felipe mora aqui nesta área do Educandos. Do outro lado, a gente consegue enxergar a Manaus Moderna. Segundo as informações da mãe, há cerca de um ano e meio, ele sofreu um acidente ali na beira do rio, quando pulou em uma lancha e o tanque acabou explodindo. Por conta disso, ele ficou com boa parte do corpo queimado. Ficou internado quase 10 meses. Há cerca de 3, foi liberado pelos médicos para vir para casa. O motivo foi o seguinte, é que a mãe tem vários filhos, mais de 10, e pelo fato de ela ir ao hospital, as crianças ficavam sozinhas em casa. Os vizinhos acabavam denunciando ao Conselho Tutelar. O filho dela, Felipe Gabriel, que estava internado, cansado de ver essas denúncias, pediu ao diretor do Hospital da Criança, onde estava internado, para vir para casa e disse que a mãe dele o cuidaria bem. Pois bem, foi isso que aconteceu. Há cerca de 3 meses ele foi liberado do Hospital da Criança e estava aqui sob os cuidados da mãe, que disse que todo dia fazia ali os curativos necessários, porque ele estava com boa parte do corpo queimado. Mas, nesta madrugada, ele acabou falecendo. A delegacia, especializada em proteção da criança e adolescente, veio aqui ao local e vai tomar os procedimentos cabíveis. Agora vai ser aberta uma investigação para saber por que que, de fato, essa criança foi liberada, se ela tinha essa condição de vir para casa, tendo em vista que o estado de saúde exigia muitos cuidados. A partir disso, vai ser feito aí um inquérito para determinar quem que tem culpa nessa história. O fato é que o Felipe Gabriel, de apenas 8 anos, faleceu. Agora, muitas crianças estão aqui ainda dentro desta casa, que só tem dois cômodos. Agora há pouco, o Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo da criança e a mãe foi lá para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde vai prestar esclarecimentos. Fred Rocha para o Agora. Muito obrigada, Fred Rocha. Realmente, a investigação vai dizer o que foi que aconteceu com a criança. Eu só sei dizer o seguinte, nenhum médico vai dar alta a um paciente que não pode viver dentro de casa. Nenhum médico vai fazer isso. Não interessa se a mãe está pedindo, não interessa se o filho está pedindo, a não ser que ele deixe claro que você está assumindo a responsabilidade. Aí pede uma assinatura da mãe e a mãe ou o responsável assume a responsabilidade pelo cuidado da criança. Agora a criança passou mal e morreu e ninguém viu. É muito pesaroso. É muito triste a gente dizer isso e aceitar isso como uma fatalidade simples. O pai estava em casa, a mãe estava de madrugada, não sei se estava trabalhando, não sei se estava fazendo alguma coisa para levar dinheiro para dentro de casa. Não vou entrar nesse juízo. Não vou aqui comentar nada dessa natureza, porque não sei. Mas, primeiro, se ele recebeu alta, a probabilidade dele poder viver em casa é muito alta, desde que tivesse cuidados com o Gabriel. Agora o Gabriel morreu e ninguém percebeu a hora que o Gabriel morreu. O Conselho Tutelar, por meio do inquérito investigativo, o inquérito policial vai avaliar e ver em que condições que essa criança realmente morreu. Mas, a pergunta que não quer calar é essa. O que foi que aconteceu com o Gabriel para ele ter ficado vivo 10 meses e aí, em 3 meses que ele estava em casa e acabou morrendo sem que ninguém visse. Uma criança que é uma criança trabalhosa, porque tem que ficar trocando curativo o tempo todo. De repente, precisa de cuidados o tempo todo ali, 24 horas por dia e ninguém estava olhando ela na hora em que ela morreu. Enfim, o inquérito vai responder esses questionamentos, seus questionamentos, questionamentos de vocês que estão em casa e os meus questionamentos também como cidadã. 11 horas e 55 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem dica. Dica aqui no programa. Vem aqui comigo que eu tenho uma dica daquelas espetaculares para você. Vem cá. Olha só você que está aí do outro lado acompanhando aqui o programa da comunidade. Presta atenção, porque se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em makeup hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Os meus cabelos estavam caindo bastante, eu penteava, saia tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram em makeup hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante, assim, parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E assim, eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Viu só? Em makeup hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de makeup hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo em makeup hair queda intensa. Em makeup hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de makeup hair queda intensa em 83% dos casos. A linha makeup hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Está vendo aí, né? Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 57 minutos ainda nesta edição do programa da comunidade. Vamos trazer informações sobre as buscas pelo delegado desaparecido na última segunda-feira, na madrugada da última segunda-feira. Tiago Garcês e mais. Troca de tiros entre policiais e os suspeitos do desaparecimento do delegado acabou em duas mortes. É destaque que a gente vai trazer já já aqui no programa da comunidade. Não sai daí, não. Mas, enquanto isso, a gente vai falar de coisa doce, porque a vida é doce, né? Apesar dessa tristeza toda que a gente tem que enfrentar todos os dias, a gente pode contar de vez em quando com o bolo da vovó Tereza para dar uma doçada na boca, dar uma doçada na vida para a gente levar esse caminho aí com um pouco mais de alegria, né? E hoje nós temos aqui o meu bolo predileto da vovó Tereza, que é o bolo de limão. Meu bolo predileto e o bolo predileto da Marina Nascimento. E agora ela virou Marina Nascimento, viu, Ivan? Da Marina, que é a netinha filha do Ivan Nascimento e que ela adora o bolo de limão, porque é o bolo Hulk. Parque das Laranjeiras e Parque 10 é onde você encontra o bolo da vovó Tereza. Então, liga e fala com o Salustiano. 994-26-7161-982-722639 é o nosso bolo da vovó Tereza, trazendo mais doçura para a sua vida. Então, fica ligado aí, liga para o Salustiano e para a dona Verônica, tá? Liga para a gente, 3307-3950, 3307-3950. Quando eu te disser alô, você vai dizer oi? Gesiel, acorda. Isso. Você vai dizer oi? Não! Você vai dizer alô? Não! Você vai dizer bolo da vovó Tereza? Repita, repita, repita. O quê? Não! O quê? Repita. Não, maninho. Repita. O Cristo está me dizendo que está em outra pasta. Ele disse que está em outra pasta, mas ele vai ter que dizer bolo da vovó Tereza. Não solta o não, não, tá, Gesiel? Porque é bolo da vovó Tereza que você vai ter que dizer. O quê? O quê? Repita. Aê! Palmas! Ele achou! Bolo da vovó Tereza. O quê? Repita. Bolo da vovó Tereza. Tá bom, já. Repita. Já deu, já tá ótimo, já. Tá bom, já deu. A gente vai pro intervalo com as imagens do nosso bolo da vovó Tereza e volta já já. Opa! Não! É com as fotos do WhatsApp! Nossa organização, Miriam Alisson, Mota, reservou as fotos aí. Um grande beijo pro pessoal do WhatsApp. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já.